Pedra Viva Pedra Viva Faz cego enxergar e mudo falar Imagine só o que ele fará por ti Faz cego enxergar e mudo falar Tua vontade é minha vontade Eu quero viver muito mais de ti Tua vontade é minha vontade E aí Essa é a mão Farinha, pedra viva Quero ouvir Pedra Viva Pedra Viva Pedra Viva Pedra Viva E aí Farinha, pedra viva Farinha, pedra viva Farinha, pedra viva E aí Glória a Deus Pedra Viva Pedra Viva E aí E aí E aí E aí